A Tati Simon acompanhou aí o lançamento aí do programa Bem Nascer na Clínica da Mulher. Trata-se de um programa da Secretaria Estadual de Saúde que tem como principal objetivo de reduzir o índice de mortalidade materna e infantil aqui em Três Lagoas. Tati? Foi lançado na manhã desta sexta-feira o pacto do programa Bem Nascer. Um programa que tem como principal objetivo reduzir a mortalidade de mães e bebês em Mato Grosso do Sul e, claro, no município de Três Lagoas. Eu vou conversar com a Secretária de Saúde do nosso município, Helene Fúrio. Helene, quais são os detalhes desse programa? Eu falei de forma bem resumida, mas quais são os principais objetivos do programa? Olha, um dos principais objetivos foi esse bem aí que você falou, que é de reduzir, então, a mortalidade materna e infantil aqui no nosso município. No ano passado, nosso município contabilizou quatro mortes maternas. Então, é um número muito grande, um número alarmante. E esse programa, ele vem junto com a Secretaria de Estado para fortalecer todas as atenções na questão do pré-natal, de todo acompanhamento materno-infantil. A senhora acredita que a pandemia também teve sua parcela, entre aspas, de culpa, né? Muitas mães deixaram de fazer o pré-natal corretamente? Olha, nós tivemos, sim, essa grande parcela e nós tivemos também mortes, óbitos maternos por Covid, né? Então, realmente, a Covid veio ano passado e, assim, dentre todas essas consequências, infelizmente, a mortalidade materna também teve aí essa contribuição, vamos dizer assim. Secretária, e como que a gente consegue diminuir esses casos? Quais serão os trabalhos para reverter esses índices? Olha, esses casos, essas mortes, em sua grande maioria, não em todas, tá? Mas, em sua grande maioria, elas são mortes preveníveis, tá? Como que a gente previne todas essas mortes? Com um pré-natal de qualidade, com um número mínimo de consultas que é preconizado, com a realização dos exames, com acompanhamento pelo enfermeiro também. Então, a atenção primária, ela entra com um peso muito grande dentro desse programa, que é onde essas gestantes estão, em sua grande maioria. Quando a gente fala atenção primária, a gente está falando da unidade de saúde do bairro onde ela mora. Isso mesmo, todos os postinhos de saúde, todas as nossas unidades de saúde. E, para isso, quanto que foi repassado ao município? Olha, nós temos agora um montante de aproximadamente 150 mil reais, com recebimento de alguns materiais, de alguns instrumentos, inclusive de um aparelho de ultrassonografia que está em uma unidade de saúde. Certo, secretária, eu agradeço pelas suas informações. E o programa Bem Nascer tem um detalhe, viu? Tem uma madrinha, se assim podemos dizer, né? Que, no caso, é a primeira-dama, Lady Daiane. Parabéns pelo título. E o que é ser madrinha do programa? Bom dia! É um prazer, né? Hoje, esse projeto, esse programa, ele nasce com muita alegria aqui na nossa cidade. E eu tenho a honra de fazer parte, porque eu sou mãe. Eu tenho um filho, então eu sei a necessidade, a dificuldade das mães também, nesse período gestacional. Então, assim, para mim é uma honra, uma gratidão fazer parte, levar o nome do governo. Agradecer também, né? O governador Reinaldo Zambuja, sua esposa Fátima Zambuja, por esse desenvolvimento, né? Por pensar nas nossas mulheres, por pensar nas nossas crianças. E a gente trabalhar com esse índice, né? Que esse índice tem que diminuir na nossa cidade. Então, eu creio no resultado. Iremos trabalhar com ações, com reuniões, com palestras. Iremos visitar as unidades, acompanhar de perto esse projeto que está na minha mão. Então, que depender de mim, a gente vai fortalecer ainda mais para que esse índice venha a cair aqui no nosso município. Tá certo, primeira-dama. Muito obrigada. Bom, e eu volto aos estúdios com essas informações. ар amazônia-me. E enfim... ...